Santa Formosura, os melhores produtos e serviços do mesmo lugar. Amplas instalações e as últimas novidades do mundo da beleza, com atendimento personalizado e as melhores marcas e produtos do mercado. Loja exclusiva com moda fashion e acessórios. A novidade das unhas de fibra de vidro. E tudo em um só lugar. Estética, beleza e bem-estar. Pacotes especiais para formandas, madrinhas e noivas. Santa Formosura, espaço de beleza e estética. Então foi assim, eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão? Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível, mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você! Aqui na Fã, contamos com profissionais de notório saber jurídico que são referências no mercado, proporcionando assim o melhor desempenho na minha carreira profissional. Música Aqui, a prática acontece. Eu já vim pra Fã. E você? Bora praticar! A nona edição do lançamento do livro Letra Viva, da editora Adonis, foi um sucesso e reuniu mais de 150 escritores mirins no Teatro da Unissal. Tudo Up traz agora uma reportagem especial do evento. Música A editora Adonis, essa parceria, ela é muito gratificante pra nós. Entra a editora, que vem com essa sensibilidade tão grande desse projeto de incentivo à leitura, de incentivo à escrita, em uma proposta extremamente democrática. Então, é um prazer, assim, muito grande pra nós, aqui do Unissal, fazermos parte desse momento tão especial. Música Ah, eu gostei bastante. Eu tive uma experiência muito boa. É a magia das cores. É uma poesia, na verdade, né? Música Eu falei do olho egípcio e a caveira do cemitério. Ah, eu tô super animada. Foi muito legal pra mim, pra mim é toda a família. Minha família ficou bem emocionada também. Meus pais ficaram bem felizes. É sobre, na verdade, é o contrário da Cinderela Boazinha. Ela é a Cinderela Malvada. Ah, é muita emoção, porque eu nunca participei de uma coisa dessa, sabe? É bem empolgante. Ah, minha história é sobre duas amigas que brigam e se reconciliam de novo. Eu tô uma mistura de sentimentos. Eu tô nervosa, tô feliz, tô ansiosa, porque eu já convivia com a editora Donis. Agora eu vou conviver como escritora mirinha. E é algo gratificante, porque o Letra Viva é o que incentiva muita leitura para outras escolas, muitas crianças. E participaram mais de 1.500 crianças com seus textos e ilustrações. E isso é algo magnífico. Então, eu tô muito feliz. Música Pra mim, assim, é surreal, é maravilhoso. Fiquei surpreso quando recebi esse convite dela. Pra ela é muito bom. Ela gosta muito disso. E, assim, é um orgulho sem tamanho pra mim. Música O projeto, ele tem um grau de importância muito grande em vários aspectos. O primeiro, no plano cultural, né? Como uma tentativa de resgatar o ser humano enquanto um ser de cultura. Capaz de produzir, capaz de pensar, de refletir. E de expor, pro meio da própria escrita, Aquilo que ele pensa, aquilo que ele projeta, aquilo que ele sonha. Eu acho que um outro aspecto muito importante do projeto é a promoção da própria literatura. Enquanto um meio ou um viés, um patrimônio cultural, né? Que contribui para a formação intelectual, formação humana também. Eu vejo como extremamente relevante no momento em que a educação neste país é tão complicada e tem sido tão difícil fazer com que meninos e meninas gostem de escrever. Então, esta é uma maneira, sem dúvida, uma das melhores maneiras de fazer com que as nossas crianças sejam grandes escritores e grandes leitores. Eu penso que nós, escritores, não só incentivamos a leitura, quanto a produção. Então, ver esses escritores meninos tomarem a paixão pela escrita é pra gente um ganho muito grande. E eu espero que não fique apenas nesta primeira escritura, mas que venham outras e venham mais. Desenvolvemos um projeto de leitura no qual nós acreditamos muito que a formação, desde criança, é o que vai fazer a diferença. Os leitores, quanto mais a criança lê, mais ela abre os horizontes, a cultura é outra, porque ela vê o mundo de uma forma diferente. As crianças, elas vivem a criação de um livro e se tornam escritoras e autoras da própria história, poemas, né? Então, é muito rico. Estamos na nona edição. Cada edição é uma emoção nova que nós sentimos, o frio e a borboletinha na barriga. Pra gente, é uma alegria muito maior, talvez, do que a alegria deles, né? Porque é realmente deixando registrado o legado da Adonis, que é transformar vidas através das histórias. Esse é o legado da editora Adonis, transformar vidas através das histórias, né? Hoje, pra mim, esse evento enche meu coração de alegria e poder estar aqui, né, realizando isso e ter a presença desse pessoal aqui que a gente ama, né? Agora, e como que a senhora vê esses olhinhos brilhando das crianças diante da leitura? Ah, não tem dinheiro que pague. A gente vê isso, comove, comove e admira como eles assimilam essa cultura que a Adonis tenta preservar. Mas quando a cidade inteirinha escureceu, ela foi pro seu quarto. E chegando lá, adivinha quem estava brilhando? A estrela, a Laura, pegou a sua estrela? Elas dançaram, giraram, brincaram. E a Laura até contou histórias pra sua estrela. A jovem Isabela Línia comemorou o aniversário de 15 anos com festa badaladíssima no espaço Leblanc. O tema, Light Waves. Está sendo um momento muito especial pra mim, porque foi muito planejado e eu gostaria muito que esse momento chegasse e nem acredito que agora chegou. Como eu gosto muito de brilho, eu me baseei em luzes, muita luz, pra comemorar muito. É um momento muito único, muito especial, foi muito sonhado, muito desejado. Eu acho que a partir do momento que a gente já começa, né, a organização, já é a festa, né? Foi muito gostoso, está sendo muito importante. Momento único esse. Ela é uma menina meiga, de um coração enorme, é uma menina assim que ama fazer amizades, é... A Isabela, ela é encantadora. Eu amo minha filha, linda. É um momento ímpar em nossas vidas, né? Está comemorando 15 anos de nossa filha, junto com amigos e familiares, né? Então, é uma data inesquecível e está sendo muito legal. O pessoal veio mesmo, ficamos contentes com isso, né? E espero que aproveitem. Você já sabe que a revista UpSoCite que reúne os melhores eventos sociais está disponível nos points mais badalados da nossa região. Então, garanta a sua. Depois do intervalo, tem cinema, tem cultura, lazer e muito mais. Não saia daí. Santa Formosura. Os melhores produtos e serviços do mesmo lugar. Amplas instalações e as últimas novidades do mundo da beleza com atendimento personalizado e as melhores marcas e produtos do mercado. Loja exclusiva com moda fashion e acessórios. A novidade das unhas de fibra de vidro e tudo em um só lugar. Estética, beleza e bem-estar. Pacotes especiais para formandas, madrinhas e noivas. Santa Formosura. Espaço de beleza e estética. Então foi assim. Eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão. Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível. Mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viagem e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo para você! Aqui na Fã contamos com profissionais de notório saber jurídico que são referências no mercado, proporcionando assim o melhor desempenho na minha carreira profissional. Aqui a prática acontece. Eu já vim para a Fã e você? Bora praticar!